Hello, galera! Vídeo novo no canal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo. E hoje, como vocês viram, eu vou falar pra vocês do meu relato do meu parto. Quem me acompanhou lá no Instagram viu que o Theo nasceu e foi tudo muito rápido. A ideia era eu gravar um vídeo do parto, todo aquele momento, mas como eu vou relatar pra vocês aqui, foi tudo muito rápido e quando eu mesmo nos esperei o Theo já tava nos meus braços. Então não deu pra gravar nada porque foi tudo assim, pá, sabe? Um susto. E eu tô aproveitando agora que o Theozinho tá dormindo pra gravar esse vídeo. Então é isso, sem mais delúvias. Chega de blá blá blá, partiu, gente. Tudo começou numa terça-feira, dia 29 de outubro de 2019. Eu tinha pré-natal marcado nesse dia e eu estava com 39 semanas e 5 dias de gestação. E aí eu acordei cedo, me arrumei e fui pra consulta. Quando eu cheguei na consulta, a doutora falou, nossa, você de novo? Porque já lá no meu acompanhando já toda semana, né? Na expectativa de que o Theo ia nascer, que eu queria parto normal desde o começo. E aí eu não sentia nada. Aí ela fez o toque e eu não tinha nenhum sentimento de dilatação. O meu colo do útero já tava, ainda tava muito alto. E ela falou assim, ó, ainda tá muito alto o seu colo do útero, você não tem dilatação. Falei, doutora, eu já tô ficando agoniada porque esse menino não nasce. Já vou completar 40 semanas e tal. E aí aquela pressão toda, todo mundo perguntando, cadê? Ele vai nascer, não vai nascer mais não, blá blá blá. Aí ela pegou e falou assim, ó, vou fazer o seguinte, eu vou te encaminhar pra maternidade. Lá eles vão te avaliar, dependendo do plantonista, eles vão induzir seu parto. Se você quiser, eles induzem. Eu falei, ah, fechou, bora lá, né? Seja o que Deus quiser. Aí ela pegou e me deu a carta de encaminhamento pra maternidade. Eu passei em casa, me ajeitei, falei, ah, bom, vamos pra maternidade, tô animada. Cheguei na maternidade lá, era uma médica que tava de plantão, uma equipe, né? E aí eles me atenderam, passei pela triagem, aí a médica, você não tá sentindo nada? A enfermeira, aliás. Você não tá sentindo nada? Eu falei, nada lá, geralmente a gestação pode ir até 42, eu acho que eles não vão induzir, eles vão te mandar pra casa, blá blá blá. Enfim. Aí eu mesmo assim, firme e forte, continuei lá, esperando pra ser atendida. Quando chegou a minha vez, entrei na sala. A doutora que estava de plantão avaliou minha ficha, o histórico. Perguntou o que tava acontecendo, eu falei, não, que não tava acontecendo nada. Porque era esse o problema, que eu não tinha dilatação, tava tudo certo. E aí ela falou assim, ó, é o seguinte, né, a gestação pode esperar até 42 semanas, eu acho melhor você aguardar, o seu corpo se preparar, enfim, pra esse momento. Porque a gente tentar uma indução, pode ser mais sofrido, mais complicado. E aí eu fiquei desanimada, né, porque eu queria muito que eu tenha nascesse logo. Aí eu falei, ah, tá bom. Aí ela fez toque, realmente eu não tinha dilatação nenhuma. Aí ela pegou e descolou a minha bolsa. Ela falou assim, ó, eu vou te dar uma ajuda, eu vou descolar a sua bolsa. Eu não sei como que é o procedimento lá, mas eu sei que é bem desconfortável. E aí eu sei que ela descolou a minha bolsa. A partir do momento que ela descolou a minha bolsa, passou um pouco e comecei a sentir cólica. Bem leve, mas eu sentia cólica. E aí eu perdi um pouco de sangue, mas ela disse que era normal porque ela tinha descolado a bolsa. Aí beleza, ela falou assim, ó, eu vou te passar dois exames. Uma ultrassom e um cardiotoco pra gente ver como é que tá o bebê. Mas provavelmente, dependendo do resultado dos exames, eu vou te mandar pra casa. E você vai retornar quando você estiver sentindo contração de 5 em 5 minutos. Ou se a bolsa estourar, ou se alguma coisa fora do normal acontecer. Beleza, né? Eu tava até desanimada, fiquei lá esperando o radiologista, não. O médico chegar pra fazer a ultrassom e fazer o cardiotoco. Que é o outro médico que faz. Aí eu fiquei aguardando, o médico chegou, eu fiz o cardiotoco. O cardiotoco do neném tava bem, tava tudo certo. Ele tava mexendo bastante. Aí na ultrassom, demorou mais um pouco e a gente lá esperando. Aí demorou mais um pouco, fizemos a ultrassom. Quando a gente fez a ultrassom, tava tudo ok com ele. Só que o médico falou assim, ó, Daiane, tem um probleminha. Você tá com pouco líquido, você tá com muito pouco líquido. Eu falei, como assim que eu tô com pouco líquido? Porque eu fiz uma ultrassom com 37 semanas, tava tudo ok. E agora eu tô com pouco líquido? Ele falou assim, não, tá com pouco líquido. O seu líquido aqui tá muito pouco. Eu acho que eles não vão te mandar embora, não. Eu acho que eles vão tentar fazer seu parto hoje. Aí eu fiquei assim, assustada, né? Porque eu já tava na cabeça que eu ia embora e de repente já vou fazer o parto hoje. Aí a gente saiu da sala com os resultados em mãos. Voltei pra sala da médica. Quando a gente voltou, isso gente, esse processo todo. Deu consultar, triagem, fazer os exames. E retornar pra sala da médica foi o dia todo na maternidade. Então, quando eu retornei na sala da médica, era 4 horas da tarde. Eu cheguei na maternidade, era por volta de umas 9 horas da manhã. E quando eu passei pela médica pela segunda vez, pra mostrar os resultados dos exames, eram umas 4 horas da tarde. Aí ela pegou, já não era a mesma equipe que estava pela manhã. Era uma outra equipe, um outro médico que estava lá. Aí esse médico pegou e me chamou lá pra dentro, né? Pra fazer o retorno. Aí ele falou assim, ó, Daiane, o cardiotope deu tudo ok, mas a ultrassom tá com pouco lípido. Você tá com as coisas aí, a gente pode pedir a sua internação agora ou você quer ir em casa buscar as coisas? Aí eu olhei assim pra ele e falei, agora? Ele falou, é, você vai ter que internar agora pra ter um neném. Aí eu falei assim, tá, então vamos. Não, pode internar. Meu marido busca as coisas lá enquanto interna, né? Porque esse processo de internação vai demorar. Aí ele falou assim, ó, é o seguinte, eu vi aqui no seu plano de parto que você quer um parto normal, a gente pode tentar induzir. Eu vou induzir com comprimidos a cada seis horas e aí você vai ter o seu neném em parto normal. Mas pode ser que demore demais, que você sofra demais, que não dilate, porque você já não tem nada, você não tem nenhum centímetro de dilatação, nem meio centímetro. Seu colo de útero tá muito alto. Então pode ser que seja um parto bem mais complicado. Tem a opção da cesárea também, como você tá com pouco líquido, pra o bebê não sofrer, pra você não sofrer, você pode optar pela cesárea também. Aí eu falei assim, tá, mas e se eu optar pela indução? Ele disse, se você optar pela indução, a gente vai fazer a indução, comprimida a cada seis horas. Se no final não der certo, a gente vai fazer a cesárea do mesmo jeito. Aí eu olhei pro meu marido, meu marido falou assim, não, a gente vai fazer a cesárea. E aí eu não queria a cesárea, né? E aí ele falou, é melhor, porque a energia já tá com pouco líquido, e você vai ficar tentando, e se não der certo, é, probabilidades, enfim. E aí eu já tinha, como eu já tava com o meu psicológico já bem bagunçado com tudo isso, foi daquela pressão, eu falei, ah, vamos pra cesárea, porque eu não quero que meu filho corra nenhum risco, eu não quero perder meu filho, né? Já tenho pânico aí da minha perca do ano passado, então eu não queria de forma alguma que nada acontecesse com meu filho. Então eu optei pela cesárea, e ele pediu a minha internação. E foi daí pra frente, foi tudo muito assim, rápido. O hospital tava sem vaga, praticamente, sem leito, e eles tentando arrumar um leito pra mim, se não conseguisse, eles iam me transferir pra capital, que é aqui pertinho, 40 minutos de carro, a gente já tá lá. Eles iam me transferir pra maternidade de lá. Mas eu tava com muito medo de ir, porque se eu fosse, como é que ia ser essa, né? Essa distância toda, por mais que é 40 minutos de carro de casa, mas querendo ou não, é mais cansativo, meu marido cair e vindo, enfim. Aí eu consegui no leito, eu fui pra um quarto que tinham 5 mamães, e todas as mamães já estavam com o seu bebê, eu era a única grávida lá, e aguardando pra fazer a cirurgia. E quando eu assistia relatos de parto pelo YouTube, geralmente as mulheres falavam, ah, mas aí eu tive que esperar 8 horas em jejum pra poder fazer a cirurgia, e eu tinha almoçado às 11 horas, então 4 horas, eu não tinha dado 8 horas ainda de jejum. Aí eu falei, amor, vai em casa, toma o banho tranquilo, se ajeita, pega as malas e vem pra cá, porque vai demorar, eles vão esperar o prazo de eu ficar, né, 8 horas em jejum pra poder fazer a cirurgia. Menina, foi só o prazo de eu entrar no quarto, aí ela já veio uma enfermeira com a camisola, já mandou tirar a roupa, já mandou tirar brinco, relógio, tudo. E aí eu, assustada, ela coloca essa camisola, essa parte pra trás e blá, blá, blá. E aí eu fui lá pro banheiro, coloquei, e super ansiosa, sabe, no meu coração, assim, a mil. Aí eu liguei pro meu marido e falei, amor, corre pra cá, porque eu acho que vai ser agora. Aí a enfermeira, tipo, passou uns 10 minutos, ela foi lá, Daiane aí, tudo ok? Aí eu, tudo ok. Aí ela, vamos lá então? Eu falei, pra onde ela? Pra cirurgia? Tipo, gente, foi muito rápido, muito rápido mesmo. E eu, assustada, sabe? Falei, tá, e eu sem ninguém lá, literalmente, porque o meu marido tinha vindo em casa buscar as coisas. Aí eu peguei, liguei pra ele e falei, se apressa, corre pra cá, vem pra cá, porque vai ser agora e tal. E ele com medo de assistir e passar mal e aquela coisa. Enfim, acabou que quem me acompanhou na minha cirurgia foi uma amiga minha, a Suranha. Beijo, Suranha, por ter me acompanhado. Muito obrigada. Que me acompanhou, entrou comigo, que viu até eu nascer, que segurou minha mão. Então, aí depois que a enfermeira me chamou, a gente foi pra sala de cirurgia. Lá começou a cirurgia. Gente, e pensa num parto maravilhoso, porque eu tava com muito medo, muito medo. Acho que devido a outra cirurgia que eu tinha feito há pouco tempo, da ectópica, né? Eu tava com a clima na minha cabeça, sabe? De que ia ser tão traumático quanto, porque eu fui pra sala de cirurgia chorando, com a dor no coração de ter perdido um filho, de ter que tirar a minha trompa. Então, assim, todo o meu psicológico estava abalado. E quando eu entrei na sala de cirurgia dessa vez, foi muito diferente. A equipe médica muito animada. O doutor que me atendeu, que fez a minha cirurgia, foi o mesmo que me atendeu da última vez, né? Às 4 horas da tarde. Então, ele já tava sabendo do meu histórico, e ele conversou comigo. O anestesista muito carinhoso conversou comigo, e me explicou, e deu anestesia. Aí, beleza. Me colocaram na maca, né? Pra sentar. Aí o doutor pediu pra eu fazer assim, abaixar, botando as costas pra trás. E o anestesista veio e aplicou. Eu não senti nada na anestesia, só aquela picadinha mesmo, a primeira picadinha, bem saquinha. Não senti dor. Só depois eu senti um líquido muito quente, escorrendo nas minhas costas. E as pernas já foram adormecendo, e eles já foram me deitando. E já me deitaram, e já começaram a colocar aquele pano na frente. E já foram preparando todo mundo. E o médico colocou um louvor lá, e todo mundo começou a cantar. E foi bem legal, sabe? Tava todo mundo super animado. E aí ele começou a fazer o procedimento. Começou a abrir. Eu não tava sentindo nada de dor. Eu sentia eles mexerem em mim, eu sentia os movimentos, né? Dentro de mim. Mas eu não sentia dor alguma. Na minha cirurgia da ECTOP, eu pedi pra eles me sedarem, porque eu estava muito nervosa. Então eu não me lembro exatamente da sensação da cirurgia. Eu tava sedada, eu tava fora de mim. Nessa parte do TEL, não, eu estava acordada, eu estava 100% em mim. Então eu tava sentindo tudo. Todas as emoções, tudo que eles falavam. Eu tava ali atenta a tudo, sabe? E na expectativa de ver o meu filho. E aí eles abriram, e eu ali naquela ansiedade, agoniada, aquela sensação esquisita ali deles mexendo dentro de você, porque você sente eles mexendo. E de repente veio uma pressão muito forte, assim, da boca do meu estômago, assim, pra baixo. Uma pressão muito forte, muito forte. E eu até falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Será que deu alguma coisa errada? Mas era só o TEL nascendo. Eles estavam tirando o TEL. E essa pressão foi ele saindo, ele de fato nascendo. E foi muito legal, quando ele nasceu, que eles me mostraram ele, assim, eu vou tentar deixar uma foto aqui pra vocês. Eles me mostraram o meu filho, gente, foi uma emoção indescritível, sabe? Tudo, 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 tudo. Valeu a pena eu olhar, assim, tudo que eu passei, na gravidez, tudo que a gente, tudo que eu abri mão, tudo que eu deixei pra trás, sabe? Toda... Eu vou chorar. Tudo que mudou na minha vida, valeu muito a pena, quando eu olhei aquele rostinho dele, que escutei aquele chorinho, sabe? Meu Deus do céu, aquele serzinho tão pequenininho, dependente de mim. E aí, eles me mostraram o meu filho, eu falei com ele, né? Consagrei a vida dele a Deus, falei que Deus te abençoe, meu filho, seja bem-vindo. E eles levaram pra uma mesa ao lado, assim, pra limpar, terminar de organizar ele, né? Fazer as medidas, tirar as medidas. E eles terminaram de tirar minha placenta, e me fecharam lá. E foi isso, gente. O parto foi muito emocionante, e eu tava muito nervosa, mas deu tudo certo. Depois que eles me fecharam, eles terminaram de ajeitar o hotel, eles já enrolaram, já entregaram pra Surani, que era minha amiga, que tava o tempo todo do meu lado. Então, o hotel não saiu num momento nenhum do meu lado, desde a hora que ele saiu da minha barriga, ele já foi pra uma mesa do lado, e já veio comigo. A gente foi pra uma sala de pós-parto, e eles aguardaram lá, uma hora mais ou menos, até o hotel mamar, a Surani colocou ele no meu peito, ele mamou. E assim, pra me observar mesmo, pra ver se tava tudo ok, conferindo a minha pressão, tudo certinho. E a partir de depois, dessa uma hora que eu fiquei em observação, eles me liberaram para o quarto novamente. eu voltei para o quarto que eu estava, já com o meu filho nos braços, e aí foi só sucesso, só amor, e aí me recuperando, a anestesia foi passando, e aí eu consegui levantar, sabe? E dessa vez foi tudo muito diferente, porque eu estava com medo da cesárea, porque devido a minha primeira experiência, mas dessa vez foi tudo muito diferente, foi coisa de Deus, Deus colocou a equipe maravilhosa pra me atender, colocou as pessoas certas, no momento certo, pra estarem lá. E eu sou muito grata a Deus, pela vida do meu filho. Então eu sei que ele veio ao mundo, da forma como Deus quis, né? Por mais que desde o começo, eu batendo na tecla do normal, do normal, do normal, e no último momento, eu acabar optando pela cesárea, mas eu sou muito grata a Deus, por Deus ter colocado profissionais maravilhosos na minha vida, porque realmente, eu tive medo de tentar a indução, e não conseguir, por ele estar com pouco líquido, e acabar entrando em sofrimento, e tal, e acontecer alguma coisa com ele. Deus me livra. Então, eu optei pela cesárea, justamente pra protegê-lo, né? Por mais que, por mais medo que eu estivesse, eu queria só protegê-lo. Graças a Deus, deu tudo certo, que a massa é dia 29 de outubro, às 6h02 da tarde, pesando 3,250, e medindo 49 centímetros. Então, assim, o amor da minha vida chegou, e eu tô muito feliz, muito feliz com ele. E é isso, gente, esse é um relato do meu parto, eu espero muito ter ajudado vocês aí, se vocês gostaram, deixe o like, se inscreva no canal, tá? Beijo no coração, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.